Estou muito feliz em tê-lo cá, mudou muito, muito. Era um menino que não se sentia feliz no mundo lá fora, que era muito diferente dele. E quando ele veio para cá, ficou mais aberto, é diferente. Digamos, talvez nós como família também éramos católicos e ele não tinha esse ambiente na escola. Sofreu bullying e agora, graças a Deus, sente-se uma diferença enorme. Porque ele com aquele ambiente não conseguia estudar, não é? Ele às vezes nem acabava a tempo os testes, porque eu acho que ele se sentia sufocado e estava ali, não conseguia. Agora tira muito boas notas. Este ambiente, falar com vocês, a gente muda de ar. Eu acho que vir aos arautos, a gente muda logo de ar. Estávamos assim subcarregados, ver como é que quando chega aqui a gente parece que já respira melhor.